Eu não vou falar a palavra que começa com F, mas eu vou usar a palavra dane-se, que é um dane-se para tudo, é a arte de largar um dane-se para tudo, tudo que não seja o que está dentro da sua bolha, isso exige robustez, exige frieza e exige masculinidade, não quero soar como alguém que diz que determinadas características são exclusivamente dos homens, mas se parar para pensar, as mulheres já têm um instinto materno programado para serem seres cuidadores, um ser que consegue olhar mais para o outro, que consegue se colocar mais no lugar do outro, enquanto que o homem consegue mais olhar mais para frente, mais para longe e pegar mais impulso, é natural cara, é natural do ser humano, E esse dane-se que eu estou dizendo, ele é uma coisa assim, que eu vou tentar explicar ilustrando, certo? Sabe aquela venda do cavalo, que eles colocam no cavalo, não quero comparar o homem a um cavalo, mas sabe aquela venda, é uma venda que fica aqui, na lateral do olho, que impede o cavalo de olhar para o lado, Quando o cavalo está impedido de olhar para o lado, ele não tem distração, ele olha só para frente, essa mentalidade de foguete não tem ré, que é uma expressão meio batida já, ela é uma característica muito, muito atraente nos homens, você pode não achar atraente, porque tu vê vários caras assim, tu segue vários caras assim, Tu admira quando tu vê um corte de podcast de um empresário, um empreendedor, um cara rico, que demonstra ser assim, tu acha legal, mas não acha atraente, É porque tu não é mulher, ou é? As mulheres acham isso atraente, porque é outro polo, para elas é muito difícil desenvolver isso, É muito mais fácil que elas desenvolvam um outro tipo de atração de magnetismo nelas mesmas, se tornando bonitas, doces, para que elas peguem uma certa carona no foguete, que não tem ré. Se põe na situação de um grande empresário, o empresário que, o que ele faz da vida é aguentar a pressão, Um empresário que, várias pessoas conseguiriam fazer a função dele, a função intelectual dele, delegar tarefas, aprender determinando as coisas, Mas a posição de líder, que demanda aguentar a pressão e sair exausto todo dia mentalmente, E às vezes tu tá num nível de esgotamento emocional, que te dá vontade de chorar de tanto cansaço, Isso é aguentar a pressão, isso é o significado da expressão que os marqueteiros usam, Foguete não tem ré, aguentar a pressão, aguentar a pressão só é possível, só é construído com base nisso. A característica de ligar o dane-se para tudo, ligar o dane-se para tudo, é eu pegar o meu Instagram agora, E ter aquele momento de descanso e ver lá que o político tal fez não sei o que, e aquilo me causaria nojo. Mas não posso deixar, não posso me deixar, me anojar com aquilo, eu tenho que dizer dane-se, vou focar no meu negócio, Vou focar na minha vida. É alguém falando mal de mim e pensar, dane-se, eu vou focar no meu negócio, eu vou ir pra frente, Eu vou seguir no meu objetivo. Isso, cara, é um negócio que cristaliza ao longo da vida, De que quando tu atinges esse patamar de ir rápido e ir pra frente, Além de tu escolher os benefícios disso, de conseguir dinheiro, patrimônio, ser alguém muito mais foda do que tu já é, Tu te torna absolutamente atraente. Um parêntese aqui, esta é a graça de falar de sedução. Esta é a graça de eu te chamar aqui pra uma aula e te dizer, Olha, cara, tu quer se tornar atraente para as mulheres? Sim, sim, eu quero que a opinião ensina. Cara, o que tu vai ter que fazer e construir em si mesmo, Cara, vai se refletir em tantas áreas boas da tua vida, Que mulher será sempre consequência. Defina o que importa pra você na sua vida. Defina coisas muito específicas. Três no máximo. O que me importa? O que te importa na tua vida? Olha, o que me importa é a felicidade minha e da minha mulher. O que me importa é ganhar 300 mil reais por mês. Ah, mas eu ganho 30 mil reais por mês. Bom, então o foco é ganhar 300 mil, é isso que me interessa. Não é isso, então não me interessa. O que me importa é eu comprar uma casa, É eu comprar um apartamento, é eu melhorar de vida, é isso que interessa. Não é isso, então não me interessa. Tá entendendo onde eu quero chegar? Cada escolha é uma renúncia. Para que eu foque em umas coisas, eu tenho que desfocar das outras. Sedução é algo muito importante, mas ao mesmo tempo muito contraditório. Ao mesmo tempo em que muitos influenciadores querem te vender a fórmula mágica para deixar as mulheres pingando, outros abominam essa arte porque acham que é coisa de gado. Deixa eu te falar a real sobre isso. Desenvolver poder de escolha para poder escolher uma mulher boa, a mulher que você quiser, da forma que você quiser, e através disso ser amado e respeitado por ela, não se trata de dinheiro, nem de aparência, nem mesmo de lábia e nem mesmo de como chegar. Se trata de postura, de uma personalidade irresistível, algo que construímos dentro do Lover, que hoje é a mais respeitada escola de desenvolvimento masculino da América Latina. Considere se inscrever, o link está aqui na descrição, e junte-se aos 23 mil alunos do Lover até hoje.